Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver meu povo a mim, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz, quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim vai ser melhor também. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me.